É o dia da mãe. 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 Pronto, faz uma música. É o dia da mãe. 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 vamos estar em nossa casa e nós vamos às casas é o dia do fim da mãe aaaaaaah aaaaaah aaaaaah eu vou estar em nossa casa ele vai dormir aqui e amanhã a planhar vamos à bexina olha, olha olha, olha é para deixar mais eu vou buscar a mente agora eu estou dormindo aos cães vocês, faltam oito minutos oito? oito minutos, vai lá João, calma lá oito minutos, dizeste dormir aos cães vocês muito bem, então lá, comecei o maçãzita para irmos vamos lá o maçãzita o maçãzita agora falta dois minutos e agora vai-te lutando João, estás a gostar de cá estar? quer chegar e morar aqui sempre ou quer ir para casa amanhã? vamos lá vamos lá para casa vou, tia ah, vou já acabou? pode ir, pois pode, 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 pode e assim de frente não arrumasse não arrumasse não 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 não